Eu estou aqui na aldeia, na minha casa, porque eu não posso sair para ir para a cidade por causa de doença que tem, que chama coronavírus, aí eu estou aqui na minha casa, quero avisa para todo mundo, saber né, não pode visitar a aldeia, porque nós temos medo de transmitir a doença para nós, por isso quero avisar quem é de fora, para não entrar na aldeia.